Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu devo tanto a Ti Eu devo tanto a Ti Tornaste o meu deserto um jardim Abraça-me Contigo irei Ao altar Lutar Sacrificar Vencer Recomeçar Foi bom te esperar Agora não vou mais errar Pois conheci O amor que vem da fé O amor que vem da fé Abraça-me Saber Abraça-me Onde virei Ir ao altar Lutar Sacrificar Vencer Recomeçar Recomeçar Com C terminas Ir à Li rar Assumore Obraça-me Legenda Adriana Zanotto